Olá, irmãos! Tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje, nós vamos estar continuando os nossos estudos nesse encontro com o livro A Solução de Deus, do pastor Collin e do Herschel Standish. Esse livro tem sido uma bênção para muitas pessoas. Se você ainda não adquiriu o seu, você pode pedir por esse número que aparece aqui na tela. Liga lá, conversa com o Walter e faça o seu pedido. Hoje, nós vamos estar estudando o apêndice A, que se encontra na página 273 do livro. Esse apêndice A é introdutório ao capítulo 3. Mas antes da gente começar, vamos orar? Querido e amado Pai Celestial, nosso amado Jesus, Espírito Santo de Deus, nós pedimos a Ti nesse momento que nos acompanhe nesse estudo. Sabemos o quão é importante o conhecimento da Tua graça para podermos trilharmos o caminho correto. Por favor, fica conosco nesse momento, nos dando a graça do Espírito Santo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Então, vamos lá. Apêndice A, página 273, A Natureza do Homem. Vamos acompanhar os trechos desse capítulo. O pastor Colin e Russell começam essa introdução a esse assunto, a natureza do homem, falando no início do século XX sobre a educação universal. Essa educação universal foi inserida na história como a segurança para o futuro. A segurança para o futuro. Por quê? Eles previam com toda certeza que o mundo seria livrado dos problemas sociais, como a pobreza, o crime, a insanidade, através da educação universal. E essa educação universal teve origem na filosofia grega. E no mundo ocidental, mesmo com essa educação universal implantada, esses problemas, na verdade, esses problemas sociais se intensificaram. Então, se mostrou uma falácia. Dentro dessa educação universal, aparecem nomes muito conhecidos da gente, como Sócrates. Sócrates, ele começa com técnicas de interrogatório para alcançar o bem, o homem bom. Acreditava que o homem só se corrompia se estivesse inserido em um ambiente desfavorável. E ele cria, dentro dessa teoria dele, que o homem é fundamentalmente bom. Então, a gente começa aí a compreender os parâmetros, os fundamentos da psicologia. O homem é bom, essencialmente bom. E hoje, inconscientemente, muitos cristãos têm aceitado essa filosofia pagã. Pais não exercem influência sobre a decisão dos filhos. E, sem dúvida, Satanás não espera a criança crescer para lançar ardiz tentações em sua vida. Os hábitos que atrapalharam a criança de se submeter a Cristo são facilmente desenvolvidos nos anos decisivos de formação. Então, a gente vê aqui que o cristianismo, muitos cristãos acabam aceitando teorias pagãs sem procurar mesmo saber que fundamento tem isso. Então, quando você não intervém na decisão dos filhos, quando você permite que as coisas aconteçam sem que haja uma influência significativa nisso, você, na verdade, está lançando mão dessa teoria. E é uma teoria pagã. Então, continuando o pensamento, a gente não vê só Sócrates, né? A gente vê Platão, que era discípulo de Sócrates. E aqui na página 273 tem um comentário assim. Concentrou-se em estabelecer a sociedade perfeita em que o homem bom poderia desenvolver-se universalmente. Então, para essa teoria, o homem era bom e essa bondade está dentro do homem. A natureza do homem é boa dentro da teoria que se formou como base da psicologia. Vemos outros nomes como Jean-Jacques Rousseau, né? No século XVIII, ele vem aí no período da Renascença com a mesma teoria, o homem bom. E esse homem bom poderia se desenvolver num ambiente favorável. E aí, aqui na página 274, a gente tem um comentário sobre isso. A gente pode crer que realmente o ambiente influencia nas suas atitudes, no seu conhecimento, na forma como você vai decidir e pensar o mundo. Isso é certo, né? Não é errado. Mas nenhum estudante sincero, dirigente da Bíblia, pode crer numa premissa dessa, né? Se nós estamos vendo até agora que existe uma necessidade de submissão a Deus, de que o nosso pensamento, a nossa vontade seja submisso ao nosso Criador e ao conhecimento de Deus, como eu posso crer, como eu posso trabalhar e aprender, baseado na premissa de que o homem, ele é essencialmente bom, né? Então, vamos continuar. A sua raiz filosófica originou as técnicas e as práticas psicológicas do século XX. O movimento empirista foi impulsionado mais ainda pela teoria da evolução, que enfatiza a habilidade de adaptação ao ambiente e nega o Criador como a fonte da vida. Eis o problema. Então, surge desse pensamento o movimento empirista, né? Esse movimento empirista, ele é impulsionado pela teoria da evolução. E o que a teoria da evolução faz com o nosso Criador? O Criador anula, anula um Deus Criador e mantenedor da vida. Então, a raiz filosófica das práticas psicológicas, ela é baseada e influenciada pelo movimento empirista e tem essas raízes aí na teoria da evolução. E isso é muito importante a gente saber, porque se eu tenho o entendimento correto de onde surgem as bases, a filosofia, eu posso ter certeza de se eu posso ou não confiar e crer nessa filosofia, certo? E a ciência? A ciência surge também. Ao final do século XIX, a ciência adquiriu grande respeito no meio acadêmico. As bases filosóficas antigas passaram a ser avidamente ensinadas na maioria das disciplinas, a fim de fundamentar as teorias científicas de prestígio. Então, muito bem, essas teorias filosóficas antigas, elas recomeçam, não é? E aí, em 1879, aí a gente vem com esse nome, a época em que Willem Wundt fundou o primeiro laboratório psicológico em Leipzig. Foram lançadas as bases da psicologia científica. De onde vieram as bases da filosofia científica? De Willem Wundt. E este homem, ele está diretamente influenciado pelo empirismo, pela teoria da evolução, pelo determinismo, que são as teorias antigas. A psicologia moderna. A filosofia nativista, que ensina que o bem é inato ao homem, e a filosofia empirista, que afirma que o homem nasce sem nenhuma predisposição moral, embasam a grande maioria das teorias e das técnicas da psicologia. Isso pode ser mais bem exemplificado através dos trabalhos de Carl Rogers e B.F. Skinner, respectivamente. Certo? Então, aqui nós temos duas visões dentro da psicologia. Uma filosofia nativista, que o bem é inato ao homem, o homem bom, e a filosofia empirista, que nós já vimos, né? Esse empirismo afirma que o homem nasce sem nenhuma predisposição moral. A gente vê isso em Skinner, né? Nós já vamos ver, vamos comentar. Então, vamos lá. Rogers, vamos ver Rogers primeiro. A terapia indireta de Rogers implica que o homem possui em seu interior a resposta para lidar com os seus próprios problemas. O fato de Rogers ter, na última década, abraçado a psicologia de grupos de encontro evidencia mais uma vez a sua visão de que o homem, no ambiente de encontro, pode ser capacitado a enxergar-se, de tal forma que o habilite a tomar as melhores decisões e agir de maneira mais apropriada. Então, o Rogers, ele influenciou muito a área humanista na psicologia. O bem está dentro de você e nas terapias de encontro, principalmente as terapias de grupo, né? Rogers, ele faz muito isso, as terapias em grupo. Então, aí você pode se enxergar a sua bondade, as suas respostas, né? Aquilo que está dentro de você, começa a te dar respostas favoráveis, né? Então, essa é a teoria, né? Baseada na teoria de Rogers. Muito bem. Tal visão favorece a crença de que o homem é o único senhor de seu destino e descarta totalmente a única fonte real de sabedoria e força, que é a confiança em Deus. Então, nós precisamos ter esse pensamento crítico. Precisamos olhar as teorias, precisamos compreender as bases filosóficas para que a gente possa olhar com crítica, com pensamento, com razão e falar, não, essa premissa é contra a palavra de Deus. É contra aquilo que Deus disse que é verdade, né? Se eu creio que a palavra de Deus disse para mim que eu preciso me submeter ao Criador e que as respostas estão na palavra de Deus, como eu posso, então, utilizar uma teoria como a de Rogers, que o homem, ele é intimamente bom e que dentro de mim existem respostas? Não, não existem, né? Isso não é verdade. Vamos seguindo aqui. Temos agora o behaviorismo, a técnica da modificação do comportamento de Skinner e outros que também estão envolvidos nessa, né? O conhecimento não resulta necessariamente no comportamento adequado. Como eu posso enxergar isso? Isso está certo diante da palavra de Deus? Será que eu não tenho que buscar o conhecimento de Deus dentro da palavra de Deus para eu achar respostas? O que é que o behaviorismo está me sugerindo? Vamos ver. Com isso, dentro da visão empirista, facilmente criou-se o conceito que implica uma tentativa direta de mudar o comportamento. Através do processo de condicionamento, foi possível formar padrões de comportamento e dessa forma esperava-se desenvolver o homem bom. Olha o que o behaviorismo está oferecendo para nós. Uma mudança de comportamento através de formar padrões. Quer dizer então que esse comportamento não é motivado pela minha razão, mas sim pela repetição desse comportamento, né? Uma desensibilização sistemática, alguma coisa que me aproxime. E aí eu tenho um comportamento condicionado e não pela razão, pela decisão, certo? E esperava-se desenvolver o homem bom, né? Através dessa técnica. A visão implícita da teoria da modificação de comportamento, visão que alega que o homem possui em seu interior o bom comportamento, pode ser equiparada com a visão da bondade inata do ser humano, percebe? Então, apesar de o método de Rogers ser influenciado pelo nativismo e o método do Skinner ser empirista de origem, ambos têm muito em comum no que diz respeito ao prognóstico da educação e do treinamento da criança. Então, embora um defenda uma base diferente da outra, mas o prognóstico é o mesmo, né? Ele vai excluindo aí a razão, a decisão, né? Dessa forma, as duas teorias são totalmente dependentes da qualidade do meio para o desenvolvimento do homem bom e para o desenvolvimento da boa sociedade. Mas nenhuma dessas teorias está de acordo com a visão bíblica cristã. E nós precisamos ter isso em mente muito claro. Por quê? Porque eu preciso ter uma visão crítica da vida. Eu preciso olhar com cautela, principalmente se você é estudante, se você já é um profissional. Pensa bem. Deus aprovaria esse tipo de visão? Será que o Espírito de Deus pode trabalhar se nós usarmos técnicas que envolvem essa teoria do homem bom? Será que condicionar o comportamento de uma pessoa vai trazê-la à cura, à uma mente sadia, à saúde mental? Por isso é importante a gente estudar a natureza do homem. E no nosso próximo encontro, nós vamos dar continuidade a esse estudo para que isso possa ficar muito claro na nossa mente. Que Deus te abençoe e até lá! Que Deus te abençoe e até lá!